Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Frag News. Hoje temos algumas notícias para vos contar, mas o destaque vai para a Imperial e para a primeira conquista de um título por parte deste conjunto. Falamos do Oman Vorten Game Ring European Challenge, um drone de 20 mil euros com a organização portuguesa que viu os brasileiros a levarem para casa um cheque de 10 mil euros. Foi no domingo que a Imperial enfrentou a Falcans na grande final e tudo começou com os brasileiros a garantirem 10-5 a atacar inferno, a sua escolha. Ainda assim, Fallen e companhia tiveram de suar para fechar o mapa por 19-17. No que não foi, aliás, uma brincadeira e a Imperial, apesar da vantagem de 11-4 a defender, só conseguiu fechar o mapa no 16-14. Destaque para a third MVP do torneio que na final assinou 1.19 rating e 56 eliminações. Para chegar à grande final, no sábado, a Imperial teve de suar muito mais uma vez contra a Masonic para contrariar uma derrota 16-14 no primeiro mapa vertigo. Os brasileiros depois fecharam o Dust2 em overtime, 19-15, antes de rumarem à final com o 16-13 em overpass. No caso da Falcans, esta tirou a esperança aos portugueses de verem a só levantar um título. Isto porque os franceses não deram muitas hipóteses. Mesmo a perder em Dust2 por 8-3, Mac e companhia fecharam o mapa por 16-9, antes de voltarem a dominar a equipa nacional em Nuke, que fecharam por 16-8. Recordando a fase de grupos, no grupo A, o destaque vai para a Masonic. Os dinamarqueses começaram por dominar a 0-0 Nation, apesar do 16-8, e prosseguiram com vitórias sobre Falcans e FTW, ambas por 16-12. Os franceses passaram em segundo lugar, dado que perderam contra os dinamarqueses. Já no grupo B, a portuguesa só conseguiu dominar o grupo, primeiro contra Mausnex, 16-6, depois 16-13 contra Offset, num jogo bem intenso, e um 16-10 contra Imperial. Outro ponto bem interessante é o facto de este jogo, entre só e Imperial, ter sido visto por mais de 100 mil pessoas. A maioria delas estarão presentes na transmissão de Gaules, cujo pico foi de 107 mil espectadores, mas este número inclui também transmissões em plataformas como a Seek Advance. Curiosamente, esta não foi a primeira vez que Fallen Fur e Boltz venceram uma final de um torneio português. Outra vez que este trio havia participado num campeonato nacional foi em 2018, na Moschis AliSports, que viu a então SK bater a Rails por 2-0 na grande final. Para terminar, esta é, então, a classificação final deste evento. Imperial em primeiro lugar, 10 mil euros, Falcans garantiu 5 mil e Masonic e só, 2 mil a 5 anos. Já Zero Zero Nation Offset, FTW e Mausnex não conseguiram qualquer prémio, dado que ficaram nos últimos lugares. Desde o fim de semana que passou, há também que realçar o facto de a Movistar Riders ter garantido o primeiro lugar do grupo C na ESL Pro League. Ao longo da semana, os espanhóis já tinham chamado a atenção a vencerem em nomes como Players e Liquid, mas terminaram o grupo no topo e estão de parabéns. Como podem recordar na nossa página de cobertura, a Movistar Riders bateu por 2-1 a Gottsen, a Players, a Liquid e, no último jogo, a Party Astronauts. Contra Big, os espanhóis conseguiram um 2-0 limpo, suado, mas limpo. Este primeiro lugar garantiu a Movistar Riders um lugar direto nos quartos da competição, da qual ainda falta ser jogado o grupo D ao longo desta semana, a partir de quarta-feira. Mas, mais do que o primeiro lugar do grupo, ao facto de os espanhóis terem sido invencíveis, este momento é um momento histórico para o CS espanhol. Afinal, não só foi a primeira vez que uma equipa espanhola se qualificou para a ESL Pro League, como foi também a primeira vez que vemos uma equipa da nossa região a chegar aos playoffs desta competição. Portanto, só podemos é dar os parabéns à Movistar Riders por esta performance. Entretanto, este fim de semana jogou-se também a grande final da primeira etapa da terceira temporada de No. 1. A grande vencedora foi a Ambush, de nomes como o Sixer, que bateram a FT da 1 na grande final 2-1. Tudo começou em Dust 2, com a Ambush a assinar um 16-9 na sua pick, Dust 2, e depois com a Fenix a equilibrar tudo em vertigo, 16-13. Depois, infelizmente para os portugueses, a Ambush conseguiu fechar a série com 22-19 em Nuke. Com esta vitória, os franceses levam para casa 5.000€ e a FTW 1.800. Os portugueses poderiam ter garantido 2.000€, mas como desistiram do jogo, na quarta semana acabaram por ser multados. Para aqui chegar, a FTW passou em primeiro lugar do grupo, ao bater nomes como LDLC. Na semifinal, a Ambush bateu o E-Club Bruges, enquanto a FTW não deu qualquer hipótese à The Dice. De recordar, a FTW é campeã em título desta No. 1, e nos próximos tempos terá ainda a segunda etapa deste campeonato, para poder, eventualmente, voltar a levantar o título. No domingo, ficamos também a saber que o projeto de SnagSib e Ali irá separar-se após a fase final da Ezea Main. A equipa conhecida por Monk está, neste momento, na lower bracket e irá defrontar a Make Your Destiny esta segunda-feira. O anúncio foi feito pelos próprios jogadores no Twitter. Ki, por exemplo, cita que SnagSib e Ali queriam continuar o projeto, mas que ele não queria já. O próprio Biali fala, precisamente, da falta de motivação, o que acabou por levar ao fim desta equipa. Isto significa que o projeto durou apenas uns 3 meses. Foi criado em janeiro, com alguns talentos polacos, ao lado dos preentes SnagSib e Biali, mas este não irá continuar. Já esta semana foi anunciado que Mertz está preparado para regressar ao CSGO. O jogador dinamarquês tinha vindo a jogar Valorant pela Heretics, mas está visto que o seu destino não é o FPS da Riot. Nas palavras do próprio, a organização permitiu-lhe explorar outras opções e o nórdico pretende regressar ao FPS da Valve. Ligado ao CSGO, entre 2015 e 2021, o Hopper passou por equipas como North, Heroic ou Copenhagen Flames. Durante a sua estadia neste jogo, Mertz conseguiu alguns triunfos. Ao serviço da North, por exemplo, conquistou uma Dream Mac Open, entre outros, e ao serviço da Heroic venceu, por exemplo, a Toyota Master CSGO em Bangkok. Depois dessas aventuras, Mertz passou pela Norda 20, que acabaria por ser a última equipa do seu currículo no CSGO, e estava no Valorant desde janeiro deste ano. Agora, resta-nos esperar por saber qual será a próxima estadia deste dinamarquês. E é assim que chegamos ao fim de mais um Frag News, mas como é normal, há muito mais para lerem e descobrirem em fragleader.pt. Já nós, vemos-nos no próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.